Música Vamos passar para a nossa última conferência Dessa jornada que está sendo tão proveitosa para os debates sobre linguagem de cibercultura Os estudos de linguagem de cibercultura Eu queria apresentar a Fabiana Comezu Ela é professora da Universidade Estadual Paulista da Unesp O campus de São José do Rio Preto Doutora em linguística aplicada pela Universidade de Campinas Bom, boa tarde a todos É uma honra estar aqui fazendo a conferência de encerramento do evento, da jornada Eu queria começar agradecendo a Oriana e a Lúcia e ao Sede Pelo convite para participar dessa jornada Linguagens na Cibercultura O dia de fato foi bastante proveitoso Aprendi muita coisa E espero poder contribuir um pouco com a reflexão de vocês De uma área específica que é a área de estudos linguísticos Com ênfase em estudos linguísticos aplicados Então, eu queria começar, dando continuidade, eu queria mostrar para vocês Eu vou explicar de maneira bastante breve Como é que eu comecei a estudar questões relacionadas à linguagem e tecnologias Eu estudo a questão de linguagens e tecnologias desde a graduação Eu fiz uma graduação em comunicação E na graduação em comunicação eu estudei uma coisa que Acho que uma parte de vocês, pelo menos, nunca ouviu falar que era a BBS Então, eu estudei BBS na graduação Estudando como o Estadão, o jornal Estado de São Paulo Colocava notícias no BBS Como essas notícias eram apresentadas de maneira impressa Essa foi a primeira coisa que fiz na década de 90 Estudando linguagem e tecnologia E depois eu não parei mais Eu continuei estudando linguagem e tecnologias no mestrado e no doutorado Na área de estudos linguísticos Buscando investigar de maneira mais particularizada Questões relacionadas à escrita A gêneros de discurso A discurso Bom, e agora, nesse semestre Eu estou fazendo um pós-doutorado em linguística aplicada na USP E estou trabalhando de maneira mais atenta A questão dos letramentos digitais E é sobre isso que eu vou falar com vocês Quando a Oriana me fez o convite para vir falar na jornada Ela me pediu para pensar alguma questão relacionada aos estudos linguísticos Que pudesse ser de interesse de um grupo de pesquisadores de semiótica E eu sugeri a ela, então, de maneira... Eu acho que, depois do resultado da jornada de hoje, bastante atrevida Porque eu vou falar sobre suporte e produção de sentidos Para um grupo de semioticistas Mas a minha tábua de salvação é que eu vou falar disso Do ponto de vista dos estudos de letramentos digitais Que é onde eu nado um pouco melhor Sem me afogar tanto Ok? Vou começar, então, se pode mudar Falando para vocês que o meu objetivo nessa comunicação É discutir a noção de suporte Pensado, por enquanto, como técnica ou tecnologia Como um fator relevante na produção dos sentidos Em práticas diversas de leitura e de escrita na contemporaneidade Eu vou procurar explicar isso ao longo da apresentação A minha hipótese de partida É que a noção de suporte Ela está relacionada à materialidade, claro Mas é uma materialidade ao mesmo tempo Visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa Com que o sujeito toma contato E esse suporte Ele acaba produzindo uma limitação na produção dos sentidos E, claro, também no modo de circulação dos sujeitos Que estão envolvidos no processo de comunicação Como pressupostos teóricos Eu vou partir de duas bases Primeiro, eu vou fazer algumas considerações Sobre teorias de letramentos Em específico, os chamados novos estudos de letramento Pensando em noções como letramentos Práticas de letramentos E eventos de letramentos E também vou me valer de alguns conceitos Da análise do discurso de linha francesa Que é onde tenho formação E vou falar um pouco Vou refletir sobre a questão de quadro institucional Posicionamento enunciativo, discurso E memória de interdiscurso O material que me motivou a fazer essa pesquisa E que tem a ver com a minha pesquisa atual São um conjunto de textos Que foram produzidos por universitários Na Univesp Que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo Essa universidade Esse curso Ele foi criado Em 2008 E vai formar só a primeira turma neste ano Então eu me validei Desse conjunto de textos São mais ou menos uns 250 textos Com os quais eu trabalho Eu selecionei um polo Que é o polo de São José do Rio Preto E o curso é de pedagogia E só selecionei textos Que foram produzidos Na disciplina Educação e Linguagem Mas eu não vou tratar desses textos hoje Eu vou falar sobre a questão do suporte Vinculada às questões de tecnologia Bom, começo então com uma Quase como uma Eu não sei como É uma achagem É uma piada É um gracejo Com aquela célebre lição de inglês The book is on the table Se a gente for pensar a questão da linguagem Na cibercultura Na cibercultura Hoje a gente poderia pensar que The e-book is on the tablet Porque, claro Você tem aqui uma modificação Pelo menos é isso que é propagado Você tem uma modificação Uma transformação dos sentidos Que seria decorrente Pelo menos em parte Da questão do suporte Eu vou mostrar agora para vocês Uma série de notícias Extraídas de veículos da grande imprensa Que procuram colocar em destaque A relação entre linguagem e tecnologia E pensando linguagem, tecnologia e educação Vou mostrar para vocês Primeiro Eu não sei se todos vocês sabem disso Mas em 2005 Oficialmente o governo lançou o projeto O ProUCA Que é um computador por aluna Um projeto que o governo federal Tinha instituído Para poder distribuir computador portátil Era um computador específico Que eles haviam formatado Para as redes públicas de educação básica Do Distrito Federal E de alguns municípios do Brasil Como um todo A previsão é de fornecimento De 150 mil laptops educacionais A 300 escolas públicas Que já foram selecionadas Esse projeto está em andamento Eu queria mostrar para vocês também Na sequência Uma notícia Agora vem uma sequência de notícias Desse ano de 2012 Claro, essa notícia Ela tem um tom bem jornalístico No sentido pejorativo Então você tem a notícia De que o MEC O Ministério da Educação Gastou Vai gastar Ou já gastou 110 milhões de reais Em tablets Sem um plano pedagógico prévio Isso é uma notícia De fevereiro desse ano Então O MEC Vai abrir uma licitação Para aquisição De 900 mil aparelhos Abriu na semana De fevereiro Na segunda semana De É isso mesmo Na primeira semana De fevereiro Desse ano Abriu uma licitação Para compra de 900 mil aparelhos E tinha disponível Para gastar 110 milhões de reais Na sequência Uma notícia Do governo Do estado de Pernambuco O estado de Pernambuco Vai distribuir Então Tablets Alunos de segundo E terceiro anos E o projeto A expectativa É que essa distribuição Atinga alunos De outras séries Também Ok A licitação Tem um valor De 170 milhões De reais Ok Eu queria enfatizar Nessa matéria Desculpa De Pernambuco Que o secretário Estadual de Educação Disse que os recursos São do estado E que a decisão De investir Nos equipamentos Foi tomada Porque o governo Optou por Olhar para o futuro Essa é a reprodução Da entrevista Que o secretário Deu Na sequência Uma notícia Do estado De São Paulo Não do jornal Do estado De São Paulo Mesmo De que Essa notícia De abril É bastante recente 40% Das aulas Da rede Do estado De São Paulo Vão ser digitais Não sei se vocês Ficaram sabendo disso Mas o governo Anunciou que vai Transformar 40% Da carga horária Das aulas Em conteúdos digitais Com apoio de Lousas digitais E de computadores Também Ok Isso vai Inicialmente Abranger as disciplinas Todas elas Do quinto ao nono ano Dos ensinos Fundamental e médio E a expectativa É de investimento De 5 bilhões E 500 milhões De reais Em 10 anos Ok Bom Ainda na sequência Isso é uma notícia Do final do ano passado E acho que vocês Devem ter acompanhado Aqui no Rio de Janeiro Também No estado de Rio de Janeiro Muitas escolas particulares Começaram a incluir Na lista dos materiais Tablets Então você tem que comprar Caneta Papel E tablets Agora Para que seus filhos Possam acompanhar As aulas O que é interessante Nessa notícia Que foi publicada Pelo Globo É que os pais Não questionaram A compra dos tablets Porque isso Aparentemente Para os pais Dessas famílias Dessas crianças Que estudam em escola Particular Não é uma questão Se você compra Ou não um tablet Mas como é que você Vai usar A discussão estava Em torno de como usar E não se compra Ou não compra Percebem? Então O objetivo Claro É colocar Um material Nos tablets Que possa ser utilizado Em sala de aula De maneira Enfim A contemplar Conteúdos Educacionais Eu vou mostrar Para vocês Uma série De propagandas Eu não sei Se vocês vão Conseguir ver Então eu vou Procurar Descrever É uma série De propagandas De diferentes lugares Do Brasil Tá De escolas Particulares Em nível Universitário E nível De ensino médio Também E essas propagandas Elas Dizem o seguinte Se você Se matricular Aqui Você vai ganhar Um tablet Ou Se você Essa é uma coisa Interessante Para o Guilherme Talvez Se você Clicar Não sei quantas Vezes Entrar Na nossa Comunidade Clicar Não sei Quantas Vezes Que você Curtiu A nossa Página No Facebook Você vai Concorrer Ao sorteio De um tablet Por exemplo Então A graduação De instância Por exemplo Do COC De Ribeirão Preto No estado De São Paulo Na sequência A Universidade Estácio de Sá Que como vocês Devem saber É uma das maiores Universidades Que tem Ênfase Em ensino A distância No Brasil Tá Na universidade Na Estácio de Sá Você vai ter O material didático No tablet Sem custo Essa era a propaganda E na sequência Se você se matricular Não sei em qual semestre Que está todas As suas mensalidades No final O tablet É seu Depois Uma propaganda Que veio Do Ceará De uma universidade Particular Também Que era Se você se inscrever Nesse concurso Vestibular Se você passar Bom Se você passar Não sei se é uma questão Mas Se você se matricular Na universidade Você concorre A um tablet Também E depois Na sequência Também Uma notícia Do Nordeste Um colégio De ensino médio Estava propondo Um concurso cultural Para os alunos E você vai concorrer A uma bolsa de estudos E em 2012 Que era esse ano Essa notícia Que eu queria destacar Todo aluno do colégio Vai ter um tablet Essa é uma Um outdoor Que foi veiculado Na internet E ele é atribuído A uma escola Particular Também Do estado Do Ceará Em que Você tem uma menina Que está Supostamente Com uma mochila Nas costas Mas na verdade É um tablet Que tem Claro A logomarca Da escola Particular E em letras Garrafais O seguinte Tablet Substitui livros Essa propaganda Gerou bastante Comentários Na internet Muitos comentários Foram produzidos Por conta Dessa propaganda Na internet Porque isso era Uma propaganda Claro Da escola Mas O que eu quero Discutir É uma propaganda É uma apologia Ou enfim É colocar em evidência A questão do suporte Como uma questão Como um fator De fato Importante Na produção Dos sentidos Ok Eu vou falar Rapidamente Eu falei um pouco Então sobre Ensino superior Enfim Eu queria falar De maneira específica Sobre educação A distância Que é o que me interessa Na pesquisa E dizer que a questão Da educação a distância Como todos vocês sabem Não é uma novidade Tem autores Que vão dizer Que existe pelo menos Cinco gerações De educação a distância Você tem a educação a distância Começando com cursos De correspondência No final do século XIX Na Europa Seguindo daí Para a gente Que vai fazer curso Por televisão Por rádio No Brasil O Instituto Universal Brasileiro Aqui vai dizer isso A Freitas Que é uma pesquisadora Da Federal da Bahia O Instituto Universal Brasileiro Ele pode ser pensado Como o primeiro curso De educação a distância No Brasil Já na década de 40 E você tem muitos relatos A gente ouve isso Nos cursos E nas conferências De pessoas Que tiveram A vida da família Transformada Por esses cursos De correspondência Gente que vivia Por exemplo No campo Fez curso Por correspondência Migrou para a cidade Abriu um comércio E teve a vida Transformada E atribui isso Ao fato de ter feito Esse curso Por correspondência Ok Vocês não vão conseguir Ver o que vem na sequência É uma notícia Do jornal Valor Econômico Uma notícia De setembro de 2011 Em que o Valor Econômico Destacava A volta do crescimento Dos cursos de educação A distância no Brasil Por quê? Em 2008 Se não me engano O Ministério da Educação Impôs Às universidades Particular De maneira Enfim Específica Que elas fossem Melhor equipadas Para que esses cursos Continuassem a existir Claro Elas tinham que ter Biblioteca De fato presencial Para que os alunos Pudessem consultar Era uma série de exigências E muitos cursos Acabaram fechando Por causa dessa exigência E agora em 2011 O Valor Econômico Destaca A volta do crescimento Desses cursos Para vocês terem uma ideia O número de alunos De graduação presencial No ano de 2010 No Brasil Era de 5 milhões E 300 mil alunos Só de alunos De educação À distância Tinha-se Um milhão Você pode pensar Assim Os números Eles são Distantes Mas o número Da educação À distância Ele é impressionante Se a gente pensar Que a tradição Da educação À distância No Brasil Ela não é assim Tão recente E a última notícia Que eu queria dar Para vocês É que no estado De São Paulo E essa notícia Para mim Ela é ótima Porque ela me garante Material para o resto Da minha vida acadêmica O governador De estado de São Paulo Geraldo Alckmin Ele publicou Desculpa Ele assinou Um projeto de lei Que prevê A criação Da fundação Univesp O que isso quer dizer? A Univesp Que foi criada Como uma maneira De você Qualificar Acho que eu não disse Para vocês A Univesp Foi criada em 2008 Como uma forma De qualificar Professores Que atuavam Na rede do estado Mas não tinham Formação em pedagogia Isso foi uma justificativa Para a criação Da Univesp Agora o Alckmin Assinou um projeto De lei Que tem que ser aprovado Ainda Mas para que A fundação Univesp Se torne a quarta Universidade do estado De São Paulo Ao lado da USP Da Unicamp E da Unesp Ok? Bom Antes da gente prosseguir Então eu queria mostrar Para vocês o seguinte De um lado Vocês podem ver Que existe um destaque Bastante grande Uma ênfase mesmo No investimento Em suporte tecnológico E eu acho que Parte da Das reflexões Que foram feitas Nessa jornada De hoje Elas procuram mostrar De alguma forma Como de fato O suporte tecnológico Ele tem relevância Eu disse relevância Não é um fator determinante No caso das reflexões Que foram feitas hoje Mas como o suporte tecnológico Ele é importante Ok? Na produção Dos sentidos Entre os sujeitos Entre os sujeitos Da linguagem Isso é inegável Por outro lado Vocês veem também Em especial Nas notícias de jornal Que existe uma crítica Ora a inconsistência Ora a fragilidade Ora mesmo A ausência De reflexão Sobre o impacto Das novas tecnologias Associado ao chamado Conteúdo educacional E aqui eu estou pensando Em especial Questões de linguística Aplicada Ok? Então Existe uma crítica Que está sendo feita E não é à toa Por exemplo Que as universidades Estaduais Em São Paulo Elas demoraram Para engatar Na ideia De curso à distância E o próprio presidente Da Associação Brasileira De Educação à Distância Diz isso Celebrando agora O fato De que o Alckmin Assinou o projeto de lei Durante muito tempo As universidades paulinas Se recusaram A colocar em prática A questão de educação À distância E isso pode ser justificado Por um lado Pela Eu acredito nisso Pela ausência De reflexão Que se tinha até então Sobre o impacto Dessas tecnologias No processo educacional A minha questão É A relação entre suporte E produção de sentido A relação entre suporte E produção de sentido Nas práticas de leitura E descrita Como é que ela pode ser pensada Pensando em especial No contexto acadêmico E no contexto acadêmico Universitário Ok Se eu utilizar Determinadas ferramentas Eu tenho um estudante De graduação Mais competente Discursivamente Eu tenho estudante De graduação Com mais habilidades Eu tenho um melhor professor Eu gostaria de saber Quantos aqui Desse grupo São alunos De licenciatura A gente tem alunos De licenciatura Aqui? Tem? Aham Aham De licenciatura em letras Aqui Aham Tá No curso de licenciatura Em letras Daqui Da UF Vocês tem disciplinas Voltadas Ao emprego De novas tecnologias Em sala de aula? Vocês tem alguma disciplina Específica Sobre isso? Isso para vocês É uma preocupação Na sua formação? Ou a preocupação Por enquanto É só terminar o semestre Não Eu pergunto isso Porque Pelo seguinte Observem que A formação A nossa formação E quando eu falo Em tecnologia A gente pode pensar Bom É o computador É o último modelo De computador No mercado Mas a gente acaba Naturalizando Entre muitas aspas Os 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 Objetos Com os quais Nós lidamos Né Os suportes E a gente esquece Por exemplo Que isso aqui Também é uma tecnologia Né Eu estou falando Para vocês Acreditem Nesse suporte tecnológico Não parece um tablet Né Mas essa aqui Foi a anotação Que eu fiz Antes de vir para cá Anotações de coisas Que eu não Poderia esquecer De De Enfatizar Papel e caneta Né Então Isso Também É uma tecnologia Né Não deixa De ser uma tecnologia A tecnologia Do papel Pode não ser A mais Recente Né Mas ela também É uma tecnologia E Curiosamente A gente consegue entender Por que que os governos Por exemplo As políticas públicas Elas investem Tanto em tecnologia Né Porque De alguma forma Elas estão pensando A gente pode pensar Nisso Na formação De cidadãos Né Na formação De alunos Mas principalmente Na formação De cidadãos Que sejam Constituídos E aqui Acho que Isso cabe Cabe bem Na discussão Que está sendo Feita nessa jornada Que está sendo Feita nessa jornada As políticas públicas Elas se preocupam Na formação Com a formação De cidadãos Que estão sendo Constituídos Numa sociedade Que se quer Tecnológica Né Eu digo Que se quer Tecnológica Porque a gente Pode pensar Que Talvez Para um certo Grupo Né Em determinados lugares Isso seja Uma realidade Mas para muitos outros Isso não é Né Isso não é Basta que vocês Façam um estágio Em escolas De periferia E Em escolas De algumas cidades Do Brasil E vocês vão ver Que a realidade Em termos de suporte Em sala de aula Ela é bastante Diferente Né Da condição De você ter Por exemplo Um tablet Em sala de aula Ok Então observem Você tem críticas De todos os lados Você tem crítica Da mídia Você tem a crítica Das próprias escolas Você tem a crítica Das universidades Você tem a crítica Dos pais Né De alguns pais Que vão dizer Bom Se meu filho Ficar muito tempo Com o computador Ele vai desaprender A escrever Por exemplo Né A minha pesquisa Anterior Ela foi Ela foi Toda feita Em relação A escrita na internet Né E esse discurso Corrente De que a escrita na internet Ela Ela Estraga a língua portuguesa Por exemplo Né Em termos linguísticos A gente sabe muito bem Que isso não acontece Né Enfim Mas isso não é óbvio Né Isso não é óbvio Porque a gente está acostumado A olhar para a forma E achar que aquela forma Que é agrafada De maneira ortograficamente divergente Aquilo que não é convencional Uma ausência de pontuação Etc. É o final do mundo Né Porque a gente está pensando Na questão Ou está colocando em destaque Né A questão da forma Né E não Os modos de interação Ou os modos de anunciação Como eu gostaria de pensar Entre os sujeitos Enfim Acho que Questões que poderiam surgir daí Né Um suporte substitui o outro Isso já foi dito na jornada de hoje Um suporte é melhor do que o outro Né Acho que essas são questões Que acabam aparecendo E que vocês viram na discussão Da jornada de hoje também Essas questões Elas As pessoas ficaram indignadas Nos comentários Porque O pressuposto era de que Se o tablet substitui o livro O livro não vai mais existir Percebe? E não é o objeto Que está em questão Né Não é o suporte Como O suporte do livro Como um objeto Mas como um objeto cultural Né Quando as pessoas ficam indignadas Com a eliminação Com a pretensa A eliminação Do suporte do livro Elas estão pensando Me parece Que elas estão imaginando Que você vai eliminar Todas as práticas culturais Né E práticas culturais De prestígio Como vocês podem imaginar Vinculadas A leitura de livro Por exemplo Né Não sei se todos vocês Acompanharam Em 2011 No início de 2011 Apareceu a notícia De que estados americanos Estavam votando O fim do ensino De 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 letra cursiva Nas escolas Dos Estados Unidos Né Então você As crianças Elas vão parar De aprender A escrever Você vai parar De ensinar Por exemplo Caligrafia Nas escolas Norte-americanas Isso causou Um choque Assim Mas curiosamente Isso foi pouquíssimo Discutido no Brasil Isso foi dado Por um outro veículo Acabou não tendo repercussão Né Mas qual a justificativa Dos estados americanos Que votaram a favor Dessa lei Você não vai mais escrever No futuro Num futuro bem próximo Você não vai escrever Com letra cursiva Você só vai Ou teclar Né Ou Ou falar Né Ou usar ao máximo o dedo Né As mãos Em Em Telas sensíveis Né Para os estados americanos Eles estão olhando Para isso Né Como diz o secretário Do estado de Pernambuco Olhar para o futuro Né E claro As críticas Vieram de Olhar para o futuro De quem Né Esse é o futuro De quem Na comunicação Bom Para poder falar Sobre suporte E produção de sentido Nos estudos de letramento Eu queria começar Fazendo uma distinção Né Eu queria fazer Com vocês Uma distinção Que nos estudos de letramento É uma distinção importante Que é pensar O que é letramento E o que é alfabetização Eu não sei se Para todo mundo Isso é uma coisa Claro Talvez não Né Bom A alfabetização Ela pode ser pensada De maneira bastante Preliminar Como um domínio Ativo As pessoas dizem isso Na literatura Né Um domínio ativo De leitura e escrita Que é uma aprendizagem Mediante o ensino Que nem sempre é escolar Né Vocês Não sei se vocês todos sabem Mas uma pessoa Ela é considerada Alfabetizada Era considerada Até a década de 50 Por exemplo Alfabetizada No Brasil Se ela saber escrever O nome Né Isso começou a mudar Né Claro Pela força De uma série De políticas Vinculadas A educação E Isso começou a se transformar Na década de 60 E uma pessoa Era considerada Alfabetizada Até a década de 70 E pouco Quando ela Saber escrever Um bilhete curto Por exemplo Isso era uma pessoa Alfabetizada E hoje em dia Como vocês devem saber Também Uma pessoa Alfabetizada Ela é Uma pessoa Considerada Alfabetizada Pelos anos De escolarização Portanto Pelos anos Em que ela Ficou na escola O letramento Por sua vez Ele é definido Por autores Eu vou citar Angela Kleinman Porque ela é uma referência Nos estudos de linguística Aplicada no Brasil Mas a Angela Kleinman Ela está Pensando com uma série De outros autores Muitos deles Anglo-saxões Por exemplo Que vão definir Letramento Como práticas E eventos Relacionados Com o uso Função E impacto social Da escrita Percebam que a ênfase É no funcionamento Da escrita Nos grupos sociais E não se você sabe Simplesmente Ler e escrever Porque Ler e escrever Significa Ler e escrever O que? Para quem? O Corrêa Ele vai procurar Ampliar essa noção De letramento E pensar que letramento Na verdade Tem a ver Com um caráter Escritural É um caráter Portanto Que a gente atribui A escrita Que é permanência No tempo E mobilidade No espaço A gente tem Letramento A gente tem Essas práticas Quando você tem Alguma coisa Que retoma Essa característica Que a gente Costuma atribuir Na escrita Porque nós somos Uma sociedade De oralidade secundária É uma sociedade Que lê e fala Mas o Corrêa Faz isso Para dizer A gente também Poderia considerar Que as pessoas São letradas Elas conseguem Se mover no espaço E elas conseguem Permanecer No tempo Porque Não, acho que eu falei O contrário Não, é isso mesmo Não, é isso mesmo Não, consegue permanecer No tempo E se mover no espaço Também em sociedades Ágrafas Quando você tem Por exemplo Ritos Rituais Você tem Uma série De formas Que são diferentes Da nossa cultura Mas que também Sabem perpetuar Não pela forma Da escrita Mas por outras formas O conhecimento De determinado Grupo cultural Enfim Na distinção Entre alfabetização E letramento Ainda queria destacar Com vocês O seguinte A noção de alfabetização Ela acaba sendo criticada E é por isso Que a gente começa A pensar Por exemplo Na noção de letramento Porque muitos pensam Que a alfabetização Ela vai ser um passaporte Para a civilização E para o conhecimento Se você sabe ler e escrever Você tem a tendência A ser pensado A ser reconhecido Como uma pessoa Civilizada Uma pessoa culta Uma pessoa que tem conhecimento Parece que O que eu estou dizendo Aqui para vocês Parece uma coisa Tão óbvia Acho que todos vocês Diriam Mas quem é que não estuda Para conhecer mais coisas Quem é que não sabe Ler e escrever Para poder ser Uma pessoa mais culta Enfim O que eu queria lembrá-los É de que Saber ler e escrever Não é a única forma De ter acesso A conhecimento Existem outras práticas Que não são valorizadas Pelos grupos Que tem conhecimento De leitura e escrita Mas que são práticas Que também permitem Acesso ao conhecimento E desenvolvimento De tecnologias A alfabetização Ela é sempre considerada Uma coisa boa Mas a gente não para Para se perguntar Por que a gente aprende A ler e escrever E o que a gente aprende A ler e escrever Na escola O boi baba no pasto É uma lição Pela qual uma parte De vocês Pelo menos deve ter passado Talvez Mas isso é leitura e escrita O que eu estou aprendendo Com o boi baba no pasto Por exemplo Ou o Ivo viu a uva Então A alfabetização É uma coisa boa Mas é uma coisa boa Porque eu estou defendendo A supremacia da escrita Como um bem natural Um bem que deveria ser Estendido a todos Sem pensar Que a gente aprende A ler e escrever Aprendendo a ler e escrever Certos conteúdos Aprendendo a reproduzir Determinadas ideologias Ok Bom Outra coisa A alfabetização Ela também é pensada Como um Como um remédio Para a pobreza Para a doença E para o atraso em geral Em geral Pobreza Doença E atraso em geral São associados A pessoas Que são analfabetas Quantas vezes Vocês ouviram A gente falando Que fulano de tal Ficou doente Por exemplo A menina ficou grávida Porque ela é analfabeta Ela não estudou E é por isso Que ela Enfim Não usou camisinha E você vê Em todos os lugares Em todas as camadas sociais Gente grávida Gente doente Ok Enfim Isso não tem nada a ver Ou Isso tem A questão De não saber ler e escrever É um aspecto Não é o único Dessas questões Dessas outras questões A minha questão aqui E é isso que me interessa Na pesquisa Se eu faço essa distinção Entre alfabetização e letramento Será que eu posso pensar Essa distinção Entre alfabetização e letramento Também para a questão digital Será que pensar A alfabetização digital Como uma apreensão técnica Não é pensar Novamente Esse passaporte Para a civilização Não é pensar O acesso ao conhecimento A coisa de que Saber computador É uma coisa muito boa Se eu não sou bem Eu sou atrasado Eu sou uma pessoa Pobre Enfim Então A minha questão é Se a distinção Entre aspectos A apreensão técnica Ou tecnológica Que eu poderia tomar Como alfabetização digital Ela pode ser Distinta Ou aproximada De aspectos Da sua utilização Para fins acadêmicos Numa abordagem Sócio-histórica Dos usos da escrita digital Que é o chamado Letramento digital Bom Eu vou procurar Então Mostrar para vocês De maneira Ampação Alguns aspectos Alguns teóricos Que estudam Letramentos Vinculados à educação Pensando em questões Digitais Contemporâneas Tecnológicas Eu vou começar Procurando Eu teria que dizer Para vocês o seguinte Eu estou falando Sobre letramentos E alfabetização E eu não defini O que é suporte E ainda vou tentar Escapar da definição De sentido Mas Falando quase sério A noção de suporte Ela é definida De forma dicionarizada Como uma base física Na qual se registram Informações impressas Manuscritas Ou fotografadas E gravadas Por exemplo O Wise vai definir Que num computador O suporte É o material Como disco Fita magnética Destinado a receber Informação Isso é uma definição Dicionarizada De suporte Vocês vão ver Nas definições seguintes Dos autores Que tratam De letramentos digitais Como muitos deles Inconscientemente Talvez Se apoiam Nessa ideia De suporte Como base física Para dizer Que essa base física Ela é determinante Na produção de sentidos Ok Em se tratando De questões De educação O Markowski Como vocês devem conhecer É um linguista Num dos textos dele Que se chama A questão do suporte Ele vai definir Suporte Como locus De fixação Com formato específico Que suporta E mostra textos Né No outro trabalho Que eu fiz Eu procurei fazer Uma revisão Dos autores Em linguística textual Em análise do discurso Que vão tratar De suporte E gêneros de discurso Né Mas isso vai ter que ficar Para uma próxima oportunidade Bom Eu acho que eu nem vou Passar isso para vocês Eu só vou comentar Que o Archara Que vai ser citado Pelo Marcelo Busato No artigo que o Busato Escreve em 2006 Ele vai dizer Que a relação Entre tecnologia E sociedade Né Ou entre homem E máquina Se vocês quiserem Ela é uma Uma relação Que é tratada De pelo menos Duas formas Segundo uma visão Determinista E segundo uma visão Neutralista Ou instrumentalista Ok Ele vai dizer Por exemplo Que na visão Determinista A questão é Se você tem As diferentes Tecnologias Elas são capazes De transformar Ou de formatar Grandes mudanças Nas estruturas E processos Macrossociais Bem como Nas capacidades Cognitivas Individuais Dos seres humanos Né Isso é uma visão A outra visão Vai dizer o autor É uma visão Neutralista Ou instrumental Segundo a qual As tecnologias Seriam instrumentos Neutros Né E o homem Faz da tecnologia Aquilo que ela Bem Entender Vocês viram Na jornada toda Que não é uma coisa Nem outra Você não tem Nem determinismo De um lado Nem mesmo Neutralismo O Walshauer E o Busato Também Vão procurar Criticar Essas visões Né E vão dizer Que esses discursos Tanto os deterministas Quanto os neutralistas Vão conceber A sociedade E a tecnologia Como entidades isoladas Né Como se você fosse De uma direção Para outra E a gente sabe Que a coisa É muito mais complexa E dinâmica Do que isso Tá Bom Eu vou mostrar Na sequência Para vocês Alguns autores Eu vou destacar O trabalho Da Da Carrie Janet Né Que vai pensar As relações Entre tecnologias De representação E tecnologias De disseminação Tá Ela vai pensar Então Modos De multimodalidade Né Que eu acho Que é uma questão Que toca Os estudos semióticos Que é de bastante interesse Dos estudos Dos letramentos E meios De multimodalidade Os suportes Ok A Dewey Vai falar o seguinte O modo Ela vai definir Né Ele vai se referir A qualquer arranjo Regular E organizado De representação E comunicação Por exemplo Imagem estática Gesto Postura Fala Música Escrita Enfim E as mídias Né Que eu vou tomar Aqui como suportes São formas Por meio Dos quais Os textos São disseminados Ela vai sentar Como exemplo O livro impresso O CD-ROM Porque esse texto É um texto Da década de 90 E aplicativos De informática Tá Bom A referência Está de 2004 Porque é o O ano de publicação Que eu utilizei Ela vai estudar Um dos estudos Que ela fez Ela fez um estudo Da transposição De ratos e homens Do Steinbeck Né De livro Para CD-ROM Ok E ela vai dizer o seguinte A mudança da mídia Eu vou dizer a mudança Do suporte Ela vai permitir Ao designer do CD-ROM Mas também ao leitor Do CD Né Envolver-se com uma gama De possibilidades De representação Em novas práticas De leitura E aqui ela está fazendo Coro com uma série De outros autores Que também vão procurar Pensar essas questões Entre eles o Bolter Que vocês devem conhecer Né Enfim Entre os mais sérios Ela vai dizer O sentido do texto É produzido Pelo engajamento Das pessoas Tanto com o meio De disseminação Quanto com as possibilidades Representacionais Dos modos utilizados Né Então O sentido Ele não tem a ver Com o suporte Apenas Né Mas tem a ver Com o meio De disseminação E claro Com essas possibilidades De representação O 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 As questões De educação Eles vão falar Que desde a década De 90 Isso em países Variados A questão Da alfabetização Digital E observem Que eu estou colocando Alfabetização Digital E não letramento Né Porque o termo Literacy Em português Pode ser traduzido Tanto como Alfabetização Quanto como Letramento Bom Por quê? Porque existe Uma preocupação Existe uma preocupação Na agenda Dos governos De que A questão Da tecnologia Acabe criando Uma divisa Uma brecha Como alguns vão dizer Uma brecha Digital Você vai ter Uma separação Agora Não mais entre Aqueles que sabem Ler e escrever Mas entre Aqueles que sabem Usar o computador E aqueles que não Sabem usar o computador Bom E daí na sequência Os autores vão Apresentar Dois Ele vai apresentar Um trabalho Do Paul Gilster Que é um trabalho Da década de 90 Ainda Em que o autor Vai definir A alfabetização Digital Como a capacidade De compreender E utilizar As informações Em múltiplos formatos Segundo ampla Variedade De fontes Quando apresentada Via computadores Em especial Por internet Isso ainda Na década De 90 Ainda o Gilster Vai tentar Caracterizar A alfabetização Digital Segundo A oposição Entre dominar Ideias E manejar Teclas Para dizer Que os estudos Em alfabetização Digital Costumam polarizar Essas questões Ele vai criticar Essa ideia Ele vai dizer Não se trata Só de você Manejar Ou de você Manipular Um conjunto De habilidades E tarefas Tomadas Como necessárias Para proficiência Com ferramentas digitais Não é só isso Você também tem Que dominar ideias Vai dizer o Gilster Que seria uma forma Substantiva De ser alfabetizado No sentido De se engajar Na produção De sentido Em ambientes digitais Então você tem Que participar Daquelas práticas De maneira significativa Ora Me parece que Nenhuma novidade Até aí O Martin Que é citado Também pelo Lanchier E pela Nobel Mas esse daqui É um texto dele De 2008 O Martin Vai dizer o seguinte Essa dicotomia Ela poderia Ser pensada Em termos De letramentos Do digital É assim que o autor Vai procurar Caracterizar a questão Você não tem Na verdade Uma pessoa Que pode ser considerada Letrada digitalmente Porque ela conhece Tecnologia Mas é porque Ela tem um domínio Do computador Da tecnologia De informação Das tecnologias De comunicação E informação Um domínio Que é tecnológico Informacional Mediático Visual De comunicação O que ele procura Fazer Me parece É mostrar A complexidade Das práticas Que envolvem Tecnologia Pensando na questão Da educação E não apenas Uma Por exemplo Que seja Determinante E vinculada A questão Do suporte O Martin Vai dizer A maioria Desses letramentos Originou-se Da primazia Das tecnologias Digitais É verdade Você vai pensar Esses conceitos Segundo Primeiro A questão Da tecnologia Ou do suporte Depois Foi entendida Como formas De compreender Fenômenos Que se tornariam Ou que se tornaram Mais significativos Ou transformados Em contexto Digital Ok Bom Aqui eu vou pular Porque não vai dar tempo De falar isso Ele vai comentar Um trabalho De uma francesa Chamada Claire Belisley Em que ela vai procurar Mostrar Uma evolução Do conceito De letramentos digitais Segundo um modelo Funcional De prática Sociocultural E de empoderamento E de empoderamento Intelectual Dessa questão Que o Martin Traz Com base Na Belisley Eu queria destacar O seguinte Ainda é Ainda é O contato Com a ferramenta Aqui ela vai tratar Em termos de Ferramentas cognitivas Isso pode ser Escrita Isso pode ser Tecnologia digital Não importa Ainda é o contato Com aquilo Que poderia ser Tomado como suporte Em alguma instância Que vai ser uma referência Para a produção De sentidos E para a transformação Dos sujeitos Nos grupos sociais Ok? Agora eu vou partir Então para as considerações Do Finais Do trabalho Bom Eu fiz algumas anotações Sobre Essa reflexão A respeito de suporte Nos letramentos digitais Primeiro Existe Em alguns trabalhos Parece que uma volta A ênfase A um canal Fático Da linguagem Que poderia até mesmo Ser tomado como Canal fático Se a gente pensar Que a ênfase É no canal Agora num canal físico E daí De uma maneira Bastante simplista A gente poderia dizer Será que a linguagem Voltou a ser Instrumento de comunicação? E a gente Iria se esquecer Da crítica Que nós fizemos Pelo menos Nos estudos linguísticos Com os quais Eu trabalho A crítica que se faz A ideia de linguagem Como instrumento De comunicação Bom Observem que A atividade verbal Na internet Ela poderia ser vista Como uma aquisição De códigos Primeiro alfabético Depois numérico E agora digital De maneira específica Submetido a uma competência Individual Que seria Necessário O suficiente Para o processo De comunicação Ok? Bom O domínio do suporte Parece Que é uma condição Para você Instrumentalizar o conteúdo Eu coloquei conteúdo Entre aspas Porque eu não estou fazendo Uma distinção Entre forma e conteúdo Mas me parece Nesses Nos estudos Dos textos Em letramento digital Você tem Que o domínio do suporte Ele é uma condição Para você Instrumentalizar esse conteúdo Ok? No caso da educação Observem que interessante Nem sempre A gente viu a crítica Nas matérias de jornal Nem sempre o conteúdo Ele é pensado Para aquele suporte Você tem simplesmente A transposição Isso apareceu Em outros trabalhos também De um texto Para aquele contexto De produção Ok? O domínio da técnica Eu queria lembrar Ele implica Um domínio de circulação Do texto E do texto Do sujeito Dominar a técnica Do suporte Pode ser Pode pensar Pode ser pensado Como o domínio Da circulação Do sujeito Por determinados contextos E me parece Que é por isso Que o domínio do suporte Ele é tão importante Nessa discussão Porque Dominar o suporte Significa circular Por espaços Socialmente privilegiados Dois desafios De um lado do autor E do outro lado do leitor E aqui eu estou parafraseando Um monte de gente Que estudou isso Aqui eu vou citar Um trabalho do chatier De maneira específica O chatier vai dizer Que os autores da multimídia Vão ser desafiados Ao pensar o processo De criação Segundo pluralidade De formas De apresentação do texto Que vai ser permitido Pelo suporte Vai dizer o chatier Ok? Do ponto de vista Do leitor O leitor Ele seria convidado A intervir No coração No centro Essas são as palavras Do chatier Dos textos Em suporte eletrônico Isso seria uma novidade Para os estudos Por exemplo Da crítica textual O Grosman Que é um autor Que vai trabalhar Com linguística aplicada Vai dizer que o texto É um modelo semiótico Elaborado no curso Da história humana Construído com base Em certo número De suportes materiais Nenhuma novidade Para a semioticista Ligados a formas Impostas por gêneros Particulares É isso que me interessa E aqui Eu vou pensar Uma questão Que é a questão Do meu material A autoridade Que tradicionalmente É atribuída ao texto Ou ao seu autor Ela começa A se estender Ao suporte Em que o texto É fixado Ou mostrado O que acontece No caso Da educação A distância Semipresencial Por exemplo Parece que É uma simulação Da presença Você tem Na educação A distância De um lado O universitário Por exemplo E o professor Não presencialmente Na relação Então você tem Uma simulação Da presença Em que o simulador Está relacionado Ao suporte Por um lado Mas por outro Ao próprio trabalho Com as representações sociais Nas práticas letradas No âmbito da educação A gente poderia discutir Diferentes Como Diferentes suportes Vão promover A integração De semioses Distintas Na produção Do sentido Acho que isso é De interesse Direto Dos estudos Da semiótica Isso para Para os estudos Da linguagem Começa a ser uma novidade Já que a gente Enfatiza De maneira Enfim Histórica A questão da escrita A gente também Poderia pensar Na ênfase Nos caminhos De circulação Dos textos Dos sujeitos Decorrentes Do emprego Dos suportes E não dizer Por exemplo Que é o suporte Que determina A produção Do sentido Era isso Que eu tinha a dizer Desculpem Por passar um pouco Do tempo Obrigada Fabiana Adorei A tua apresentação Do teu trabalho Acho importantíssimo Eu vou ser muito rápido Na verdade Não é nem Pergunta Eu queria Contribuir Com a tua discussão Porque talvez Possa te interessar Não sei Em dois momentos Principalmente Um Que você Arrolou Duas maneiras De Duas relações Entre o indivíduo E a técnica Foi isso E a tecnologia São duas Uma instrumentalista A outra É Porque eu lembrei Do trabalho De uma pesquisadora Lá do Nordeste Da Federal de Sergipe A Liliana Da Escócia Escócia Dela é com dois S No final Liliana Da Escócia Ela tem um livrinho Que ela Foi a dissertação De mestrado dela Ela segue Uma linha De investigação Da relação Homem-técnica Do Gilberto Simondon Que é um cara Ligado Entre a filosofia Da técnica E tal E as ciências Exatas E no trabalho Da Liliana Ela Ela classifica Ela chega a classificar Quatro formas De relação Homem-técnica Eu não vou saber Reproduzir as quatro Aqui Mas uma delas É instrumentalista E tem mais três E aí ela bota Os autores Assim como sendo Mais de cada uma Dessas Talvez te interesse Era mais para Trocar essa ideia Com você E a outra coisa É com relação A tecnologia No momento Que você falou Rapidamente Dela não ser neutra Nem não neutra E tal Eu me lembrei De uma discussão Muito boa Da filosofia Da técnica Que diz que A técnica Ela é neutra E não neutra Ao mesmo tempo Não é que ela não seja neutra Nem não neutra Mas ela é neutra E não neutra Ela é neutra No sentido de que Um objeto técnico Ele não é bom Nem ruim em si mesmo Depende do uso Que a gente faz dele Tipo A frase legal Da filosofia da técnica É bacana A culpa do assassinato Não é da faca Depende do uso Que se faz Do objeto técnico Então nesse sentido Nem boa Nem ruim Ela é neutra Mas ela ao mesmo tempo É não neutra E aí é que eu acho Que liga um pouco Com todas as falas Do dia todo De certa maneira É que a tecnologia Ela também é não neutra Porque ela Ao surgir um novo objeto técnico Ele muda radicalmente A nossa forma De abordar o real E isso é muito interessante Porque é quase como Se ele fizesse um processo De recognição Ou ressignificação Do próprio real Reenquadramento do real Cada objeto Assim Para seguir no exemplo Da faca Se ela não tem culpa Mas a invenção da faca Aumentou de fato As potências de assassinar Então de certa maneira Muda um pouco A maneira como a gente Se relaciona com o real Em quadro real Cognitivamente Socialmente É mais uma troca de ideias Do comentário Do que pergunta Eu adorei o seu trabalho Obrigada pelas contribuições Guilherme E eu achei interessante Porque essa questão De ser neutra E ser não neutra Ao mesmo tempo Ela é uma questão Que, claro Toca diretamente Os estudos de linguagem Na cibercultura E Em relação ao exemplo Da faca Eu fico pensando Será que a gente Não aumentou As potencialidades De se matar Uma pessoa Porque É claro Tem a coisa do instrumento Mas também As relações sociais Que não é de hoje Que a gente tem Animosidade Nas relações sociais Mas As relações sociais Elas impelem Os sujeitos Também Enfim Os tipos de relação Que eles mantêm Uns com os outros Fabiana Eu também queria Te parabenizar Gostei muito Do seu trabalho E gostei muito Da clareza Com o que você expõe Foi muito legal Eu tenho uma 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 aflição Com essa coisa Do suporte E das E da Das mídias digitais No processo de educação Porque nós implantamos Esse ano O curso de letras Em modalidade De ensino à distância Aqui na UF E eu sou a coordenadora Da disciplina Linguística 1 E quase morri Durante um ano Fazendo um material Didático Para continuar Na isotopia Da faca Dos assassinatos Aí do Guilherme Porque Dando aula De linguística 1 Que a gente Quase se vira Pelo avesso Assim Para explicar as coisas Para os alunos Por ser uma Disciplina muito teórica E no material Do ensino à distância Eu escrevi Umas aulas Que tem que ter Uma linguagem Dialógica E para ensinar Todo aquele conteúdo Para o aluno E eu e a minha Parceira Vanise Em cada aula A gente dizia assim Antes de começar Essa aula Leia e associe Leia É fundamental A gente ficava O tempo inteiro Jogando para os livros Como quem diz assim Se você não fizer Essa leitura Essa aula Que esse material Não vai dar conta A pergunta é E assim Na aula O máximo de interação O que a gente conseguia Era fazer uma introdução Sempre criativa Contando uma historinha Jogando para um poema Jogando para um desenho Alguma coisa Que captasse E depois Teoria e exercícios Isso seria Uma incompetência nossa Uma falta de preparo nosso Para entender Que é preciso haver Uma tradução Desses conteúdos Para uma digitalização Porque o que eu tenho É isso E por outro lado O nosso material didático Não chegou a ser impresso E não chegou nos polos Enfim Atrasou tudo E ficou apenas na plataforma Na plataforma Ele tem acesso ao pdf E os tutores Que ficam lá nos polos Escreveram Professora Os livros não chegaram E isso está Desestimulando muito O aluno Então O aluno quer o livro Ele quer Esse material Que está na plataforma E pdf Mas ele quer Seria uma falta De preparo Nossa O que você acha De EAD A gente vai avançar Porque eu tenho Fascinação por EAD E sou do timinho Que acredita em EAD E você Silvia Acho que a gente vai ter Conversado Depois do evento Quem sabe A gente faz Umas trocas De material Aqui Eu vou falar Para você Que eu acho Que O que você relatou Me parece Assim Daquilo que você relatou Uma coisa Que fica evidente É Existe Uma diferença Entre um objeto De pesquisa E um objeto De ensino Então você está falando Eu preciso ensinar Coisas para os alunos E eu preciso Transformar Aquilo que eu sei Em termos teóricos Num objeto De ensino Então eu tenho Que transformar Um objeto de pesquisa Num objeto de ensino E como que eu faço isso Quando eu não estou Com o aluno Por exemplo Porque quando a gente Está com o aluno A gente já tem Dificuldade em fazer isso Não é fácil Você explicar o curso De linguística geral Para uma turma De iniciantes Isso não é uma tarefa fácil Bom Imagina isso Em cursos Variados Agora Quando eu não estou Na frente do aluno Quando eu não estou Vendo sinais Os paralinguísticos Que os alunos Apresentam Sinal de anuência Ou está dormindo Na carteira Babando Enfim Quando eu não estou Vendo nada disso Como é que eu faço Para saber Como dar esse retorno Dialógico Essa dialogia Ela está Está onde? Me parece que Uma parte da sua questão Ela tem a ver com isso Como é que eu faço Para caracterizar o material De forma dialógica Neste contexto De produção Não presencial Percebe? Eu acho que Isso é um desafio Você tem Parte dos trabalhos De hoje Mostrou isso Você tem ambientes Eu vou dizer Em termos de Analista de discurso Você tem Contextos de produção E não estou falando Só em contexto Imediato de produção Você tem Contextos de produção Que deveriam Que deveriam Fazer com que Um objeto Fosse formado De determinada forma Você está me dizendo A falta de preparo Do professor Eu acho que Aquela coisa Que a Diana Falou hoje de manhã Que é a transição Do cinema mudo Para o cinema 3D Essa passagem A gente se encontra Nessa corda bamba Nessa coisa fina De começar a lidar Com esses ambientes E pensar o sujeito De outra forma Que não é tão diferente Assim me parece Os problemas E as eventuais dúvidas Que os alunos têm Em ambiente presencial Sem presencial Elas não me parecem Tão distintas Percebe? Eu acho que As dúvidas Elas podem permanecer As mesmas Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar Com esse tipo de coisa? E esse é o desafio Que todos os cursos De educação A distância No Brasil Nas federais E agora Nas universidades estaduais A gente tem enfrentado Para pensar Essa Eu volto a dizer Primeiro essa distinção Entre objeto de pesquisa E objeto de ensino Que não é privilégio Do ambiente digital E por outro lado É uma dialogia Que seja característica Do ambiente digital É que eu também Sou conteudista Mas da universidade Do tablet Da Estácio Pois é Então o que acontece? Eu sou da segunda geração De conteudistas Então a gente Aprendeu com Bom A gente Teve uma primeira geração De conteudistas Eles fizeram Conteúdo Razoavelmente Informal Tentando imitar Um livro Ou uma apostila Mas em outro suporte No tablet Não funcionou Porque por mais Que a gente fale Eu também sou âncora Eu trabalho na TV Estácio Então Quando a gente faz A transmissão de aula ao vivo Então às vezes Um aluno lá da Amazônia Fala Não entendi Explica isso de novo Volta É uma coisa Mais interativa Mas quando você tem Esse material pronto O que eu fiz Que está dando certo Eu já pressuponho Eu tento pressupor Que o aluno Não vai entender Eu também não pressuponho Que ele vai ter O bom senso De clicar no link Eu facilito isso para ele Quando ele passa o mouse Já pula um pop-up Para ele Com informações básicas E eu estou trabalhando Com uma disciplina Que mexe com a cultura clássica E a cultura popular regional Então assim Eles têm muitas dúvidas básicas Então a gente faz Com que surjam imagens Links Mas o link surge Praticamente como uma mágica Então assim Isso foi uma solução bem legal Porque o aluno fala assim Poxa, eu nem sabia Que eu não tinha entendido E agora eu entendi melhor Quer dizer Eu acho que também A gente precisa também Descer dessa questão Do ensaio em erro Porque querendo ou não Você está preso A mitologia do livro Do livro como Aquele suporte que você passa Folha a folha Mas os alunos Que já se colocam Como alunos De ensino à distância Eles têm Eles têm já Uma postura diferente A maior parte dos alunos Isso é muito surpreendente Eu fui com bastante preconceito E eles assim Acabam ensinando mais Para a gente Quer dizer Não, a gente faz assim A gente já buscou Alguns alunos Então isso também Você muda a configuração Do que você faz Você às vezes até muda O teu conteúdo Quer dizer Não é legal dar isso Isso funciona muito bem Na aula presencial Mas no conteúdo Escrito na tela Ou no tablet Não funciona Então acho que vai Também de cada disciplina E na próxima geração Claro que muitas coisas Também vão Já vão desaparecer Porque assim A gente vai aprendendo Eu na verdade Eu quero entender Umas coisas Que eu não sei mesmo Que olha Aqui a gente falou agora De educação à distância Educação à distância Não tem a ver Obrigatoriamente Com letramento digital É outra questão De ensino Ligado com o computador Bom Letramento digital Aí a minha questão é Quando a gente fala Em letramento digital Nós estamos falando De Tornar o aluno Capaz de usar o computador Quer dizer Produzir uma inclusão digital Como se diz Ou estamos falando De colocá-lo No domínio Da escrita Ou escritural Como você usou aí Por meio De uma tecnologia De computador Bom Quer dizer Então você está vendo Nós temos três questões aí Que se relacionam Porque tem o computador Estabelecendo a relação Mas não são Questões De mesma ordem Bom Então isso era A minha primeira coisa Quer dizer Eu queria saber Quando você está falando De letramento digital Quer dizer Exatamente Porque eu entendi A questão do suporte Mas exatamente Do que Estamos falando E se for Como eu imagino Que seja A questão do domínio Escritural A questão disso Aí a minha Pergunta é o seguinte Li uma ou outra coisa Sobre isso Que dizia Por exemplo Que Letrar Ou alfabetizar Uma criança Por exemplo Por via do computador Você pode fazer isso Mais cedo Porque a questão É a vantagem Do ponto de vista Do desenvolvimento cognitivo Da criança De tudo isso De ele ser Letrado Alfabetizado Por meio do computador De ele ter na escola Inclusão digital Eu acho que Há vantagens enormes Agora De ele ser De que isso A alfabetização Ou letramento Seja feito Por computador Eu queria saber Que tipo de estudo Existe sobre isso O que se sabe Qual é O tipo de Cognição Diferente Que se desenvolve Se a criança Aprende a ler Fazendo esse movimento Corporal Da escrita Em que muitas vezes Esse todo Movimento corporal Acompanha O movimento Do pensar E no computador Você também vai ter Um movimento corporal Mas que é De outra ordem Quer dizer O que se sabe Sobre essas questões Eu imagino Que você possa me dizer E aí Curiosidade minha mesmo Quer dizer Não é Sobre essas questões Para justificar Um tipo Ou outro tipo Quer dizer Há pesquisas Que mostram Que a criança Vai ler melhor Se ela for Letrada Ou alfabetizada De uma certa forma Que ela vai ter Um domínio Do mundo Da escrita Do letramento Da escrita Não só Da alfabetização Melhor Se isso foi feito Por computador Ou não Eu não sei Nada sobre isso E fica me perguntando O Zé Roberto Da semiótica Que é músico Tem um trabalho Sobre a questão Do gesto Na música Certo Quer dizer Todo esse comprometimento De que hoje se falava Que corporal Todo comprometimento Corporal Que você tem E aí Construindo Sujeitos da enunciação Diferentes Conforme você Cante Para produzir música Conforme você Usa instrumento De sopro Conforme você Usa instrumento De corda E assim por diante Sentidos diferentes Que são produzidos A partir daí Então eu fico Eu queria Era saber Quer dizer O que a gente sabe Sobre essas Questões Porque Tem que haver Estudos sobre isso Tem que haver Estudos de desenvolvimento Das crianças Do tipo que fez Piaget No certo momento E por aí afora Com essas questões E aí É isso que eu queria saber Quer dizer Você não era esse O seu assunto Mas então a gente Aproveita Para entender Um pouquinho melhor Isso Certo Diana Eu vou começar Pela última questão E Assim Vou dizer que Claro Existem estudos Que vão Procurar Caracterizar Os O benefício Vou dizer assim De você usar Computador Na Desde a infância Por exemplo Mas é assim Eu Isso Usar para o letramento Pois é Por exemplo Alguns desses estudos Vão procurar Caracterizar Isso assim Tanto na psicologia Cognitiva Você pode pensar isso Nos estudos Da psicologia Cognitiva Alguns estudos Da antropologia Vinculados Aos estudos De letramento Mas assim Eu queria lembrar Que eles vão dizer O seguinte Bom Se você começar A usar computador Para aprender a ler e escrever Você vai começar A observar Por exemplo A relação Da Base semiótica Gráfica Entre aspas Porque Enfim Aquilo que está no computador Como palavra Escrita Vinculado A ícones Você vai começar A fazer uma relação De que Por exemplo Uma coisa Que a gente Tem dificuldade Tendo sido formado Segundo outras práticas A gente tem dificuldade De entender Que uma figura Pode não ser Só uma mera ilustração Mas pode ser O texto principal Num certo contexto De produção de texto Por exemplo Então procura se mostrar Olha Qual a relação Entre imagem Entre texto não verbal E texto verbal Como é que você faz Isso Você também Pode fazer livro ilustrado Pois é Mas como é que você faz Para 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 Pular de uma página Para outra Enfim Eu estou Dizendo isso De alguns estudos Na área de Por exemplo De psicologia cognitiva Mas nos estudos De gênero De discurso Por exemplo Daqueles que procuram Caracterizar Gêneros digitais Procura se mostrar Como que uma criança Sendo ela Escolarizada ou não Ela ganha Quando ela utiliza Computador Porque ela vai Ela está vinculada A práticas sociais Diversas Vernaculares Ou locais E não só Aquelas institucionalizadas E valorizadas pela escola Isso de um lado Mas eu também queria lembrar Era esse ponto Que eu queria chegar Que muitos desses estudos Que valorizam Essa questão do computador No ensino São estudos Que partem do pressuposto De que a tecnologia Ela é importante Ela já valoriza Então isso é uma coisa Que tem que ficar Ela é uma coisa patente É como o estudo Que a RIF fez Nos Estados Unidos Na década de 70 Que é o estudo Do qual o Brian Street Se vale Para fazer aquela Um dos estudos Dos quais o Brian Street Se vale Para fazer a oposição Entre letramento autônomo E letramento ideológico A RIF vai dizer assim Olha Nos Estados Unidos As pessoas Numa certa época Nos Estados Unidos As crianças Que eram de família De classe média Chegavam na escola E sabiam ler melhor E escrever melhor Então Alguns desses estudos Diziam É porque elas têm Mais dinheiro Então é por isso Que elas sabem ler E escrever melhor E a RIF vai dizer Elas sabem ler E escrever melhor Porque a escola Faz tipos de perguntas Que são reproduzidos Por esses grupos sociais Nos quais essas crianças Estão É por isso que a criança Sabe responder As crianças De outras classes sociais Elas sabem fazer outras coisas Mas a escola não pergunta A escola não tem interesse Em saber disso Então elas são consideradas Menos inteligentes Vamos dizer assim Então isso de um lado Você tinha me perguntado A coisa do letramento digital Da concepção De letramento digital Talvez eu não tenha conseguido Desenvolver Pela agilidade Enfim Pela forma Como eu falei errado Mas o conceito De letramento digital Ele não é Um consenso Nos próprios estudos De letramento E quando ele é trazido Por exemplo Nos estudos aplicados A coisa fica pior Primeiro porque Por exemplo Nos estudos de letramentos Que são desenvolvidos Por antropólogos Eles não têm exatamente Uma preocupação aplicada Quem tem essa preocupação aplicada São os linguistas Os educadores Enfim Quando esses conceitos Eles são trazidos Para a área de linguística aplicada Por exemplo Ora se tem ênfase Na questão da cognição E daí o letramento Vai O letramento digital Vai ser entendido Como uma Uma capacidade De você Desenvolver Uma certa coisa Por conta da máquina Ora Enfim Segundo uma visão Vinculada Então essa daí É uma visão vinculada Do suporte Ora é uma questão Vinculada Ao desenvolvimento De contas Enfim Visões diferentes Que vão tentar Definir letramento digital Pelo suporte Pelo sujeito Pelo contexto Pela técnica Isso não é exatamente Um contexto E essa é uma das dificuldades Da minha pesquisa Diana Assim Da minha pesquisa atual Conseguir definir O que é letramento digital Pensar o que pode ser produtivo Para os estudos da linguagem Dado uma certa concepção De letramento digital Responder alguma questão De avaliação Ou um trabalho Que você Passa para os alunos Em sala Eles dizem Que eles têm dificuldade De fazer um texto linear Aí eles Dizem assim Professora Eu vou botar Uma Uma estrelinha aqui E vou para lá Para o final E o texto É cheio de estrelas E Recortes no final Porque eles não conseguem Mais raciocinar Como a gente É de fazer Um texto linear Mas eles fazem os textos Pensando no recorte e cola Quer dizer É um texto Que permite Acréscimos posteriormente Ou que é Uma pedaço Que está embaixo Pode ir para cima Mas essa Esse sistema Isso causa Uma dificuldade Assim Muitos alunos Relatam a dificuldade Que eles têm De construir um texto Em sala de aula Porque eles não podem Recortar e colar Ou então Modificar De espaço Um objeto Gente Eu sei que o debate Está bom Que é um indício Que a jornada Foi muito boa Mas a gente Precisa encerrar Eu queria agradecer Muito a Fabiana E a todos vocês Por terem resistido Bravamente Em plena greve E eu queria convidar Para fazer A fala de encerramento A professora Lúcia Teixeira E o professor Adalberto Miller Que é o subchefe Do departamento De ciências da linguagem Eu queria parabenizar Então A professora Lúcia Teixeira E todo o grupo De pesquisa Por essa segunda edição É muito importante Que esses eventos Tenham continuidade E eu fico muito feliz Eu estou aqui Não só como subchefe Mas também estou participando Na medida do possível E até onde eu vi Uma discussão Extremamente fértil E interessante Que vem sendo Vem sendo travada Travada aqui Nesse grupo E pelo que eu Percebia Nas discussões Questões urgentes Que tem que ser Realmente debatidas Já que A gente lida Com uma massa A gente tem Uma área de letra Sem importância Muito grande No processo educativo Como um todo E de certa maneira É uma área Que tradicionalmente Está na Digamos assim Na retaguarda Em relação a todas As questões ligadas A tecnologia Cibercultura E tudo Então é assim Eu fico muito feliz Que esse evento Esteja acontecendo Se a professora Lúcia Me permite Até em função Da questão Colocada Pela professora Diana Eu queria citar Uma frase do Nietzsche Em um livro Que saiu Recentemente Se chama Os textos Sobre a máquina De escrever Do Nietzsche E são textos Em que o Nietzsche Reflete Sobre que ele Começou a escrever Filosofia Com a máquina De escrever Então o texto Em alemão Do Nietzsche Diz assim Você tem razão As nossas ferramentas De escrever Trabalham com o nosso pensamento É isso Muito obrigado Obrigado Obrigado